Melhor eu ir, então. Sinto que eu tô pronto agora. Eu também. Certo. Até algum dia, Starship. Relaxa. Eu te faço uns nachos. Isso parece bom. Olha, eu vi que a temporada nova de Fiesta de la Noche tá... Ah, qual é? Você tá de brincadeira comigo? Adivinha? Ainda? Ainda o quê? A gente tá tentando abrir portais o dia todo. Mas aparentemente, nós dois estamos emotivos demais. Bom, eu não tô nem um pouco chateado. O que eu quis dizer foi que eu posso ajudar vocês com a minha tesoura. Um portal não emocional saindo pra já. Marco. Foi mal. Eu... Anda logo, sua tesoura estúpida. Qual é, cara? Isso nunca tinha acontecido comigo. É claro. A gente afetou o Marco com as nossas vibes ruins. Peraí, peraí, peraí. Então, o que significa? Eu... acho que você tá preso aqui. Eu não entendo. Como é que eles podem jogar fora uma relação inteira assim? Será que o amor é uma mentira? Então essa Star e o Tom são seus amigos de escola? Eles são amigos do meu filho, Marco. Espero, seu filho? Pensei que fosse um adolescente triste. Ah, não, não, não. Eu sou um adulto triste. Esta linha é só para adolescentes. Ei, Tom, tá acordado? Não. Você... mas... mas você tá falando. Tem razão. Milagrosamente, eu tô falando enquanto eu durmo. É um poder demoníaco. Peraí, isso... isso é verdade? É claro que não é, Marco! Que estupidez! Tá bom, tá bom. Desculpa incomodar você, Tom. Não, olha, me desculpa, cara. Eu... eu só... eu... eu acho que eu tô emocionalmente exausto pra ter essa conversa agora. Só isso. Cara, eu entendo. Eu levei meses pra superar a Jack. É, mas levou mesmo. Sim, levei. E... eu entendo o que você e a Star estão passando. Valeu. Eu só... eu só espero que eu... que eu tire um tempo. Um tempo tranquilo, sem nenhuma... Gente! Por favor, usa as mãos! O que tá acontecendo? Eu não sei, mas é uma coisa super, super estranha. Não são só os portais que não estão funcionando. Olha, ligar para a mãe. Ligando para a mãe. Hum... será que ela tá dormindo? Ligar para a cabeça pônei. Ligando para a cabeça pônei. Mas a cabeça pônei, ela fica acordada até as quatro da manhã. Então... o quê? As nossas emoções estão fazendo isso também? Não, com certeza tem alguma coisa maior acontecendo aqui. Eu não sei o que significa ou o que tá acontecendo, mas eu acho que é muito ruim. A gente tem que voltar pra Mewnee. Tchau! 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 Tchau!